Olá, alunos de Físico-Química 3 da Universidade Federal do Tampa. Eu sou o professor Márcio e eu vou gravar agora uma série de vídeos explicando os exercícios das listas da disciplina de Físico-Química 3. Começando pela lista 1 da unidade sobre teoria cinética dos gases. Então, vamos com o primeiro exercício. 19.2. Qual é a energia cinética de um único átomo de mercúrio que tem uma velocidade de 200 metros por segundo? Então, nós vamos calcular a energia cinética para um átomo e depois a gente pode calcular a energia cinética para um mol de átomos. Então, nós consultamos a tabela periódica e encontramos que a massa do átomo de mercúrio é 200,59. Mas a tabela periódica só mostra o valor numérico e não a unidade. Então, essa unidade vai depender se nós estamos falando de um átomo ou de um mol de átomos. No caso, para um átomo, a unidade é a unidade de massa atômica. Uma unidade de massa atômica é determinada experimentalmente como o valor de 1,6605, 3,892, vezes 10⁻²⁷ kg. Então, eu multiplicando 200,59 por esse valor aqui, de 1,66 vezes 10⁻²⁷ kg, eu encontro a massa de um átomo de mercúrio e, como sendo 3,3308, 75 vezes 10⁻²⁵ kg. Bom, então, para uma velocidade média de 200 m por segundo, usando a expressão de energia cinética 1⁄2 de m e v², eu obtenho, então, elevando 200 m por segundo ao quadrado e multiplicando pela massa e dividindo por 2, por isso, eu obtenho 6,6175 vezes 10⁻²⁻² kg, m² por segundo ao quadrado. Só que isso aqui não é a unidade de energia cinética. A unidade de energia cinética de energia é Joule, então, eu preciso reescrever isso como kg m vezes m, desmembro, m² em m vezes m, dividido por segundo ao quadrado. E agrupo kg, m e segundo ao quadrado, multiplicando m. Se nós lembrarmos que a segunda lei de Newton diz que força é igual a massa vezes aceleração, massa em kg e aceleração em m por segundo ao quadrado, nós teremos a unidade de força Newton, e Newton multiplicado por m é 1 Joule. Então, a energia cinética de um átomo é 6,6175 vezes 10⁻²⁻² Joule. Se eu quiser obter o valor de 1 mol, de energia cinética média de 1 mol de átomos, eu tenho que multiplicar esse valor por 6,0221 vezes 10⁻²³, que é o número de partículas que existe em 1 mol. A shelf para o valor de 1 mol. Obrigado.